A única coisa que precisa é de um exame clínico, bem feito, né, de uma anamnese, pra gente ver se existem algumas contraindicações, que são contraindicações absolutas. E a gente precisa observar o colo, então assim, não dá pra inserir um indivíduo se a gente vê no colo que tem uma lesão visível, no colo do útero, entendeu? O ideal é que a pessoa tenha feito algum ultrassom na vida, pra eliminar algumas dessas contraindicações, que são bem raras, como a formações uterinas, assim, mas os miomas que distorcem as cavidades, por exemplo, não são tão raros. Então, se você já tiver feito algum ultrassom na vida, não tiver nenhum sintoma, não tiver um sangramento excessivo, nada desse tipo, você pode inserir, sim. Até porque, em relação à esterometria, que é o tamanho do útero, né, que a maior parte dos dias eles são indicados pra esterometrias 6 ou mais, né, a gente faz essa esterometria na hora, assim, né, uma parte da inserção é medir o útero. Então, se a gente já vê que tem uma esterometria menor, aquele dia vai estar contraindicado pra aquele útero. Mas se você já tem um ultrassom, o ideal é trazer, tá bom? Se tem contraindicações estruturais, tem a ver com má formações uterinas, que são bem comuns. O útero normal, ele tem uma cavidade arredondada no final. E você tem dois tipos de útero que são os principais de má formação, que é o bicôno e o de delfo. O bicôno é como se fizesse a concavidade do fundo, fizesse assim. E aí o dil não vai ficar, né, que essa esterometria vai ser menor. E o útero de delfo, ele vai todo até lá embaixo, inclusive formando dois colos, assim. São má formações bem raras, cerca de 1% das mulheres. Essas são contraindicações absolutas. Além disso, alguns miomas que distorcem a cavidade, não são todos os miomas que contraindicam o dil, tá? Então, os miomas, eles são classificados a depender da posição. Quando o mioma, ele tá interno na cavidade, é um mioma submucoso. Existe um mioma que fica ali na camada intermediária, que é o intramural, que ele também pode distorcer a cavidade. É porque ele pode ter componente submucoso. Geralmente, esse tipo de mioma, submucoso, ele dá sangramento excessivo. Então, ele dá algum sintoma. Outras contraindicações, doença de Wilson ou alergia ao cobre. No caso, é uma contraindicação para a inserção do dil de cobre. Além disso, doença inflamatória pélvica atual, não pode inserir. De preferência, nos últimos três meses também não. Ou pós-parto ou pós-aborto infectado, nos últimos três meses. Aí, precisa esperar esse tempo para poder inserir, tá? Basicamente isso. Em vigência de uma doença inflamatória pélvica, não se tira logo o dil. Primeiro, tem que fazer antibiótico-terapia para depois retirar o dil. Isso é uma coisa muito individual. Existem várias experiências de pacientes. Isso é uma coisa interessante para ser conversada entre pacientes, para ser trocada. Existe, sim, uma dor, tá? A inserção é feita no consultório. Não tem necessidade de anestesia. Alguns pacientes colocam com anestesia, sobossedação. Existe muita pressão nos convênios para isso. Alguns pacientes, de fato, não vão tolerar, mas isso é a minoria, tá? Você vai ter uma cólica, a principal cólica é na esterometria, de quando a gente mede, quando dá mais dor. Então, a gente precisa posicionar o colo do útero, retificar, porque o útero da gente, ele é curvadinho, assim, a maior parte dos úteros são antiversos fletidos, são meio curvados. Então, a gente precisa retificar o útero. Então, a gente tem o pinçamento desse lábio anterior do útero, faz esterometria para conferir se não é menor do que 6 e insere. Mas é uma instação muito rápida, dura, então, 5 a 10 minutos, assim. A maior parte dos pacientes acha que é uma dor bem suportável. Algumas pacientes têm uma experiência diferente, mas é basicamente isso. Olha, geralmente não, porque o fio, ele fica enrolado no colo do útero e vai mais para a direção ali do fundo do saco, sabe? Em geral, a gente corta 2 centímetros ali, então, é o suficiente para ele dar uma enroladinha. Às vezes, se esse fio é cortado muito rente ao colo, pode ficar espetando e aí precisa, às vezes, reposicionar. Ou se o fio está muito longo também, aí precisa cortar mais um pouco, pode acontecer essas coisas. Mas, geralmente, essa queixa é bem infrequente, assim, no consultório. O diúrio pode ser inserido em qualquer fase do ciclo. A questão é que quando a gente está na fase do ciclo do período menstrual, primeiro que você tenha certeza de não estar grávida e depois que o canal cervical, ele fica um pouco mais aberto. Então, facilita um pouco a passagem e a dor tende a ser um pouco menor, tá? Mas pode inserir em qualquer fase do ciclo. Na fase da ovulação, esse canal também vai estar mais aberto e também vai ter essa vantagem em relação ao incômodo, né, para inserção. Se você tem um diúrio de cobre mais prata, teoricamente, a prata foi adicionada para redução desses efeitos de cólica e aumento do fluxo. É importante dizer que ele não vai diminuir o fluxo ou a cólica, tá? E que não tem evidência científica ainda sobre o benefício da prata e ter a duração de cinco anos. Pode usar diúrio com coletor, sim. É importante a gente orientar a paciente em relação aos cuidados. O coletor, ele fica posicionado ali, rente ao colo do útero, né? Então, o único cuidado que a gente precisa orientar é que quando a gente está, tem o diúrio e usa o coletor, a gente tem que sempre ter o cuidado de tirar o vácuo. Eu coloco o dedinho ali para dobrar o coletor antes de tirar. Não pode tirar com tudo. Em teoria, não é ideal você tirar com tudo nunca, na verdade, né? Porque dá uma dor, dá uma cólica maior. É sempre importante tirar o vácuo, mas é mais importante ainda se atentar a esse cuidado quando você tem o diúrio. Porque se você não tira o vácuo, você tem uma chance de fazer o vácuo e puxar o diúrio junto, né? Primeiro eu vou falar sobre os diúrios normais. Existem seis tipos de diúrio, mas todos eles, o mecanismo de contracepção é o cobre, tá? Existem diferenças entre eles em relação ao tamanho, alguns em relação ao formato e alguns em relação à adição da prata, o T380. Ele é o único desses que tem a duração de 10 anos, que é o que está disponível no SUS, tá? Em relação às contraindicações, entra nas contraindicações normais do diúrio. Então é que todos os diúrios não hormonais, eles tendem a aumentar um pouco o fluxo cólica. Então pacientes que tiverem já questões com isso, com um incômodo em relação ao volume do fluxo menstrual e a cólica, é importante saber que esse é um sintoma que tende a aumentar, tá? Então não seria muito indicado nesse sentido, tá? Você tem os diúrios mini, que são para esterometrias menores. Você tem o mini tanto só de cobre, como o mini de cobre e prata, tá? Então são mais de dois tipos. E o mini, ele é usado para esterometrias de 5 centímetros. Que você tem, são chamados confort mini, tá? E além desse, você tem mais dois tipos, que são em ômega. Em ômega você tem um que tem 250 miligramas de cobre e outro que tem 375. O que tem 250, ele só dura 3 anos. Esses diúrios em ômega, que parecem uma ferradurazinha, eles são usados principalmente em pacientes que têm história de expulsão de diúrio, porque eles têm uma menor taxa de expulsão. Basicamente são esses. Em relação aos diúrios hormonais. Importante dizer que eles têm uma alteração do fluxo. Você tem dois tipos de diúrios hormonais. Você tem o diúrio com 52 miligramas de levonose astrel e o diúrio com 19,5 miligramas de levonose astrel. O diúrio com 52 miligramas é o mais conhecido, né? Ele tem a duração de 5 anos de contracepção. Vários países, na verdade já foi estudado isso pela fabricante desse diúrio, que já aumentaram o tempo de contracepção para 7 anos. Mas isso não está incluído na bula ainda, porque não foi liberado pela Anvisa no Brasil. Esse é um diúrio que, em termos de evidência científica para tratamento, ele também pode ser usado para tratamento de adenomiose. Em algumas mulheres, no período perimenopausa, ele também é usado como uma das possibilidades de proteção uterina para a terapia hormonal. Mas para contracepção é isso. 5 a 7 anos. E ele leva a maior parte das mulheres, de 70% das mulheres, a amenorréia. Essa é a tendência do diúrio hormonal. Então, mulheres que têm questões com fluxo, que têm aumento de cólico, que têm um fluxo aumentado, que querem entrar em amenorréia, que essa é uma questão, essa é uma opção. Mas é importante dizer que isso pode levar a algumas alterações, assim. Ele pode levar a aumento de acne, isso é uma coisa importante também, não é em todas as mulheres. E ele pode aumentar um pouco o período ali, principalmente no período de adaptação, nos primeiros 3 a 6 meses, candidíase, pelo aumento da progesterona ali na vagina. Você tem o outro diúrio hormonal, que tem 19,5mg, ele é novo no Brasil. Eles têm o mesmo índice de segurança e eficácia. O diúrio hormonal tem 0,2% de taxa de falha e o diúrio hormonal 0,4%, então são índices bem altos de eficácia, significa menos de 5 mulheres em mil engravidando em um ano, enquanto, por exemplo, os contoceptivos hormonais como pílula já são de 30 a 80 mulheres em um ano. Então são basicamente essas diferenças. O diúrio que tem 19,5mg, ele é ligeiramente menor, então a inserção é um pouco menos incômoda, porque o comprimentozinho do insertor à largura é menor também. Basicamente são essas as diferenças.